Bom dia, chamo-me Sónia Rui e sou coordenadora de dois projetos Erasmus+, na Escola Básica 1º Ciclo, Compré-Escolar e Cresce, Madeira de Lambaceiros. Este ano, pela primeira vez, vamos ter a oportunidade de celebrar os Erasmus 10 no âmbito da inclusão. Esta celebração servirá para sensibilizar toda a comunidade escolar para a importância dos projetos europeus que, acima de tudo, integrem todos os alunos. O evento decorrerá aqui na nossa escola, no dia 15 de outubro, e tem como o Diclo Share Social Inclusion. Contará com vários oradores dessa área, na área da inclusão, assim como professores e auxiliares desta escola e vamos fazer uma partilha de ideias daquilo que é feito na nossa escola e também na Ilha da Madeira. O evento será transmitido em direto pelo Facebook, por isso, contamos convosco. Até lá!